É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Aê porra, a partir de agora o set do homem vai começar O set mais bolado que tá chegando na putaria pra revolucionar, caralho É dele mesmo, DJ PR porra A partir de agora o tio da putaria acabou de ajudar Pet, pop, DJ PR Eu vou mandar pra elas que curtem uma putaria O dia 7 do PR vai Pula pro cima da pica, trava menina, trava menina Pula pro cima da pica, trava menina, trava menina Pula pro cima da pica, trava menina, trava menina Pula pro cima da pica, trava menina Pula pro cima da pica, trava menina E toma, balança a bunda e toma DJ PR vai te passar uma visão Novinha safada, presta atenção Fica de quatão, fica de quatão, fica de quatão, pra tomar um cavucadão Fica de quatão, fica de quatão, fica de quatão, pra tomar um cavucadão Tu vai por cima da piroca, tu vai rebolar, tu vai por cima da piroca, tu vai rebolar Só paulada na xereca, de todas essas cadelas O DJ PR tá tocando piranha, risco tá reça Tô barroba ali muito louca, dançando com a tua colega Pra se esfrega com a xereca O DJ PR vai te passar visão O DJ PR vai te passar visão Tá comendo todo mundo, tá fazendo coleção Tá comendo todo mundo, tá fazendo coleção Então joga essa xereca em cima do pau durão Então joga essa xereca em cima do pau durão O DJ PR faz do jeito que ela gosta Bota ela, pede, tira, tira, ela pede, bota Bota ela, pede, tira, tira, ela pede, bota Bota ela, pede, tira, tira, pede, bota Bota, pede, tira, tira, pede Eu vou pegar pra maltrata a buceta da filha da puta BR vai maltrata a buceta da filha da puta Toma safada, piroca que te machuca Toma safada, piroca que te machuca Quer que eu boto na chota, quer que eu boto na bunda Toma safada, piroca que te machuca 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 DJ PR PR DJ PR PR É Mandelão DJ PR na produção